Salve, salve, guys. Bora. Voltei. Mano, obrigado por terem tirado um tempo para a gente trocar uma ideia. Eu tenho umas perguntas minhas mesmo e depois eu vou abrir para o chat. Quero perguntar alguma coisa para vocês e tudo mais, tirar alguma dúvida. Fechou. Fechou. Demorou, né? Justo. Vamos lá, então. Antes de mais nada, como é que surgiu essa ideia do bootcamp? Foi depois que vocês pegarem a vaga? Já tinha essa ideia antes? A 2G já tinha falado algo com vocês? Foi de surpresa? Como é que foi? A gente já sabia que a gente ia ter um bootcamp caso a gente fosse para a Sension. A gente provavelmente ia fazer um bootcamp caso não fosse também. Era um desejo da org já que a gente fizesse um bootcamp. A primeira intenção era para a Ásia, para onde estava rolando para pegar o servidor do Champions e tal também. Para a gente conseguir ter uns treinos com o pessoal da franquia. Mas acabou que a gente perdeu muito tempo em Brasília tentando tirar o visto para o México. E aí atrasou um pouco nossos planos e a gente teve que optar por outro lugar. Aí a ideia daqui de dar um 337 foi dos caras da 2Games também. Mandaram a gente depois lá, quando a gente chegou de Brasília. E já mandaram a gente direto para cá. Acho que facilita porque vocês... Para aí precisa de visto? Vocês estão aonde? Estão na Alemanha, né? Na Alemanha, Alemanha. Não, não precisa de visto. Aqui não, é só para o Ascension, que é lá no Mesh. É, a gente está perto de Stuttgart. Só precisa daquela parada lá, como que é? Da imigração, né? É, não, é um documento agora, tipo um seguro-viagem que alguns países estão cobrando aqui. Eu esqueci o nome da carta lá, aquele chão. Da hora. É um seguro-viagem. Ah, mas é mais simples, né? Não tem todos os problemas. É, bem simples. É, bem mais simples. E você falou que está perto de Stuttgart. Tem algum nome? É um nome específico aí ou não? Cara, eu não sei pronunciar o nome dessa cidade. É, Weibling. Weibling. Não, a gente está rolando o Campo da Apex também, pô. É, o Campo da Apex é em Menheim. Menheim. É, Menheim. É, mas os times estavam todos aqui também. Tipo, tinha muito time aqui treinando, jogando daqui umas partes aqui. Da hora. E aí vocês fizeram como? É parceria com alguma org para vocês jogarem aí? É um lugar que aluga? Onde vocês estão, exatamente? É uma instalação, né? É um 337. É uma instalação. É tipo um mini prédiozinho de três andares com lugar para dormir e salas para treinar mesmo. Tem mais de dez salas para jogar, né? É. Aí é um aluguel mesmo. Tipo, o Tio Game entrou em contato com eles e alugou mesmo o quarto para a gente ficar aqui e o espaço para a gente jogar. Caralho, isso é muito foda. Que da hora. É. A Fúria de CS já fez bootcamp aqui também, né? É. A Complex. A Complex do CS também. Jogando a Blast agora. É, o Elige estava aqui. A gente tomou um palco e tal. É, o Elige aqui. Trompamos ele. A Fúria do Rock. Eu sei que estava aqui também quando a gente estava aqui. É. A gente foi jogar o campeonato lá na Arábia. É um espaço muito bom aqui. Muito bom mesmo. É, tipo, parece ser quase um centro também ali dessa Europa, desse lado da Europa, né? Porque se vai várias pessoas e times para ir para treinar e tal da hora. Sim, sim. É muito louco. Vamos lá. Vamos falar de Alemanha primeiro. Antes de falar de gameplay. Conseguiram conhecer alguma coisa? Onde vocês estão? Deu para sair dessa facite? Estão curtindo o país? Não estão? Como é que está aí? Vou deixar para o Prazer essa resposta. Olha, a gente saiu eu, o Feiti e o Conte, né? Que é o nosso videomaker. A gente foi na cidade em Stuttgart. Que a gente foi de trem. Foi rapidinho. Acho que foi uns 15 minutinhos de trem. E a gente só foi para lá, só. Os moleque não quis ir não. A gente foi lá para gravar um conteúdo e voltamos, só. Só fomos para lá, só. É que aqui é meio que essa cidade é meio que o interior, tipo... É, tem que pegar trem. É, tem que pegar um trem para ir para a cidade lá, sabe? Mas é pertinho também. É, só que a gente não tem tempo de quase nada. Tipo, desde que a gente chegou aqui, os moleque foram lá gravar um conteúdo um dia lá. E desde então a gente não sai da instalação aqui de jeito nenhum. Da hora. Vocês ficam até quando? É bem apertado. Está dia 3, né? Dia 4. É dia 4. Está dia 4. Ah, está no final. Da hora. Como é que está a rotina de vocês aí? Desde que vocês chegaram, mudou de como estava a rotina aqui? Mudou, mudou. Mudou. Nossa, o jet lag, né, Paikinho? Fala aí dos primeiros dias. A gente está treinando mais também. Acho que a gente treinou até as 10, 9 aqui. No Brasil a gente parava 7, eu acho, não era? Eu e o Zap ficamos virados arrumando o jet lag. Aí ele capotou do nada e me deixou sozinho aqui. Mano, é que tipo... O horário está de boa. A gente usa amanhã para fazer individual sempre, desde antes lá. Mas o nosso treino começa efetivo mesmo de uma ou duas horas, dependendo de quantos mapas a gente vai ter que passar o tático. As três começam as screens e geralmente termina às 9 ou às 10, dependendo de quantos lotes de review a gente faz por dia. Mas é mais ou menos esse horário aí. Da hora, da hora. E depois ranked. Falando em ranked, que eu sei que o Chate vai perguntar, eu já vou perguntar como é que está a ranked aí na Alemanha. Eu escutei que a ranked da Europa é um lixo. É muito ruim, mano. Cara... Os caras têm muita mira, mano. Tipo assim, não tem como negar que os ascendentes daqui parecem os radiantes do Brasil. Mas... Mas, mano, a diferença é que... É, tipo, real muito tóxico. Tipo, tem... É tipo um 50-50, né? Às vezes você cai com uma santa que os caras são muito chatos, muito tóxicos, mas às vezes os caras são muito da hora, dá pra conversar de boa. É, mano. Minha opinião é do Raelo, né? Tipo, o Loelo daqui, os caras comunicam, passa a cal, tem a mira bonitinha. Mano, você vai chegando no Raelo, você pega troll, você pega tóxico, você pega cara que não fala nada. Tipo, o Loelo da Europa é melhor do que o Raelo, mano. Porque a gente terminou gol de um. Não sei porquê a gente pegou o MD5 e terminou gol de um, né? Então a gente foi do gol de até... Mas vocês transferiram a conta ou vocês ganharam uma conta, Wright? A gente transferiu. A gente transferiu. Ué, que estranho. Então, geralmente, quando você transfere, você pega um MMR alto até, né? É, vai quase parecido com como você tá. Exato. Só que o nosso, acho que pelo jeito zerou, porque a gente fez até o tutorial do jogo. Aí a gente tem que ver quando a gente voltar pro Brasil como é que vai ficar, se vai resetar de novo. Mas, enfim. Ah, o pessoal do Loelo aqui era muito melhor do que o pessoal do Raelo, tipo, de comunicação e tal. Mas, mano, todo mundo aqui tem muita mira. Tipo assim, muita, muita. É isso, principalmente. Mano, sério, é absurdo a mira que a rapaziada tem aqui. A galera aqui se posiciona muito bem também. É, os caras jogam muito certo na ranked, mano. Todo mundo comunicando, querendo passar cal, aí os caras reclamam quando você não comunica. É, aí tem um Spike rushando base de neon na ranked, o cara fica maluco, cara, porque eles não são acostumados com isso aqui, pô. Tipo, todo mundo jogando certinho, pai. Não é bagunça não, Spike. É, eu bagunço. Sou brasileiro. Mano, tipo, você tá no Afterplanet, assim, 3x1, assim, você, tipo, sei lá, abre a mira meio troll, troca tiro pro cara e morre. Os caras, mano, xinga, tipo, te reclama mesmo, fala que você tá errado e não tem o que você falar não, mano. É, o negócio aqui é sério, mano. Pô, acho que legal. Pelo lado competitivo, que vocês treinaram individual, talvez seja um pouco mais próximo, né, do que é um jogo valendo. É. E aí a gente cai com o pessoal da franquia já da Europa aqui também, né, o pai que caiu com o pessoal da COI. Jogamos contra o Dirk, né. Coitado, tá free agent, vocês ainda cabem pro cara, velho. Tava treinando o cypher dele, não sei pra onde ele vai, mas tava de cypher lá na hora que... Mais um sentinela aí. Mano, que da hora, então. Pelo menos a parte da experiência da ranked tá ok, isso é bom saber, né, bem legal. E como é que tá a parte de experiência de treino, mano? Uma dificuldade, uma, sei lá, curiosidade que eu tinha era como vocês iam arranjar treino, se talvez ia ser só com o Tier 2 mesmo da Europa, que falam que o Tier 2 da Europa é bem forte, os times que vão pra Central da Europa, né, coisas do tipo. Mas vocês tão conseguindo? Como é que foi o contato de vocês com os times da região aí? É... Vou começar falando, se vocês iam falar alguma coisa, vocês falam também, né, tá? Mano, a gente... O Fate tinha alguns contatos já, do pessoal dos coaches daqui, de alguns jogadores daqui. E a gente, assim que a gente entrou no PRAC, a gente colocou lá, que o PRAC é o site onde a gente marca os treinos, né, a gente colocou que era do Ascension Américas. E, mano, foi muito de boa pra gente marcar treino, a gente sempre consegue marcar todos os treinos com o pessoal aqui da Europa, tipo, regiões tipo Portugal, aqui da Alemanha mesmo, até da Arábia Saudita, né, a gente já marcou já, né? Ou não? Já, 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 já. É, então, aí, tem vários servidores. A gente ia aqui perto de Frankfurt, a gente treina no servidor de Frankfurt, de Paris... Nossa, a gente consegue jogar com muita gente, Londres, é... É, e aí, tipo, foi muito de boa marcar os treinos. Pô, os treinos foram muito de boa de marcar. É, até bom marcar treino com a gente, tipo, falando deles, porque a gente não vai enfrentar ninguém, né, então eles podem testar tudo, colocar todas as táticas deles e... É... É, tipo... Ah, não é, tipo, três mapas até o final, se for 2-0, 2-0, acabou o treino. Não, são três mapas, mas só vai até 13, entendeu? Tipo, é pra simular o campeonato mesmo, a gente até drafta, tipo, drafta contra o outro coach lá, aí a gente pega os mapas, a gente joga pra ganhar mesmo, não pra treinar nada, joga pra ganhar, e aí são três mapas que acabam em 13, entendeu? Aí a gente faz toda vez, sexta-feira, hoje a gente fez uma também, que pediram pra gente, gente, então tá sendo bem legal a experiência, assim, de treino com esses caras. É, ainda não. Vocês estão achando mais produtivo do que os treinos, não dos treinos ruins, mas dos treinos bons que você tem no Brasil, com os treinos bons que vocês têm aí? Cara, mano, o pior treino daqui é, tipo, melhor do que o melhor treino de lá, tá ligado? Tipo, ainda, saca, tipo... Mano, a gente, primeira vez, primeiro dia que a gente foi treinar, segunda-feira, primeiro half, mano, a gente tomou uma sabugada que fazia tempo que a gente não tomava, mano. Aí, cara, quando bateu o choque de realidade, assim, do primeiro half, a gente falou, é, mano, aqui é diferente mesmo, pá, e a gente teve que correr atrás, já buscamos já no segundo half, mas os treinos vão sempre melhorando, sabe? Sim. Eu sinto que é produtivo aqui, porque, mano, é óbvio que sempre vai falar de disciplina aqui e tal, mas os caras aqui, eles trocam muito tiro também, só que não é aquela pugizagem toda que a gente faz no Brasil, eu incluo o nosso próprio time, tá ligado? A gente tá num cenário onde a gente viveu e cresceu treinando assim, então, é, às vezes tá, pô, inato na gente, assim, né, tipo, sei lá. E aqui, os caras, eles, mano, são muito disciplinados, muito, se posicionam muito bem e todo mundo aqui tem muita mira, tipo, assim, absurdamente, tipo, a mira dos caras, tipo, o Spike tava acostumado a dashar e matar todo mundo de neon, tá ligado? Aquele, mano, ele dasha, ele toma na cara sem recurso, saca? Tipo, é, outra vibe, mano, é muito produtivo mesmo, te cobra muito e te exige ser muito bom o treino daqui. Da hora, isso é, mano, isso é do caralho escutar, velho, que da hora. E eu tiro uma dúvida, o que vocês podem falar, né, não sei o que vocês não podem, mas quais times vocês treinaram, treinaram com time de franquia, não conseguiram, tipo, vocês podem falar algo em relação a isso? Acho que pode, sim. Acho que a gente pode falar, né? É, a gente tá treinando contra os times do Ascension daqui, né, tipo, Go Next, Apex, que é o time do Socas, do Avova, a Sal, que é o time português, tem o Adik, que a gente jogou no Brasil. Times da franquia a gente não treinou com nenhum, a gente tentou marcar contra alguns tryouts, né, que o pessoal de franquia às vezes faz tryout, mas a gente não conseguiu ainda, porque provavelmente deve ser mais difícil marcar com eles, mas a gente só treina contra times do Ascension e, tipo, um ou dois times, assim, que são, sei lá, muito bons de outra região também, sabe, daqui do EME. Da hora, da hora. E nesse tempo que vocês foram pra aí? Mano, vocês tão aí, desde que dia mesmo? Desde o dia 15, 16? 15. É, por aí. 16, né, é, 16. Mano, o que que vocês sentem que mudou da 2GAME do VCB pra 2GAME de hoje, que ainda faltam uns dias pra vocês terminarem, né, vocês ainda vão aprimorar ainda, tem mais 12 dias até o Ascension de verdade, então tem um tempo ainda pra vocês trabalharem, mas o que que vocês sentem que já mudou assim, mano? Que você acha que, pô, esse bootcamp já fez, já causou um impacto nisso no time, assim? Eu vou deixar pra vocês falar. Eu acho que a palavra-chave, uma palavra-chave que entra na minha cabeça aqui, que a gente aprendeu muito, é só disciplina, mano. Tipo, eu acho que, tipo, é muito diferente tudo aqui da Europa pro Brasil, mano, tipo, faz você pensar em tudo que você tá fazendo de errado, que você quer melhorar, então, mano, disciplina é a palavra que entra na minha cabeça, assim, que ajudou muito a gente nesse tempo que a gente tá aqui e ainda tem mais uns poucos dias, né, mas eu acho que tem muita coisa boa ainda. Pode falar, Prezi? É, eu acho que a gente consegue, tipo, responder o mapa mais rápido também, sabe, você não pode meio que ficar panguando no mapa, senão você vai morrer. Então você fica muito mais atento no jogo, assim, e você consegue responder tudo mais rápido, assim. Acho que isso aí mudou bastante. Vocês acham que no sentido do tipo, agora que vocês vão enfrentar, tipo, o time do NA, o time do Latam, o Latam vocês estão mais acostumados, né, que talvez seja pra treinar e tal, mas o time do NA, eles vão surpreender menos pelo fato de vocês terem feito o bootcamp, porque, sei lá, vocês não estão fazendo. Aí vocês chegam no meio do Ascension, um time do NA faz alguma coisa que um time da Europa tá fazendo aí e vocês não têm essa experiência, até vocês adaptarem num campo é mais, demora mais, né? Exato. Eu acho que isso é o ponto principal daqui, tipo, o que mais eu senti diferença falando como IGL é estar sempre esperto pra tudo, tá ligado? Tipo assim, você não pode moscar um segundo aqui, então você tem que estar sempre esperto com qualquer coisa que pode estar acontecendo, você não pode chapar, tá ligado? E aí, mano, no treino mesmo, eu saio daqui com a cabeça fritando, tipo, mano, é cal atrás de cal, é o tempo inteiro falando, o tempo inteiro tentando organizar, adaptar, porque os caras se adaptam também muito rápido, tipo, é um jogo de xadrez sinistro e, mano, é muito diferente porque, e, assim, voltando pro assunto do Ascension, eu acho que ajuda a gente, principalmente contra os times do NA, pelo fato da gente não ter experiência nenhuma de jogar contra eles, só de assistir e saber como eles jogam, e que os caras também têm muita experiência nisso, então eles têm treinos muito bons, a gente tá tentando acompanhar agora nessa reta final aqui, mas eu acho que ajuda a gente sim, a se adaptar contra eles, a ser mais, assim, pegar aquela casca que eles já têm também, sabe, pegar dos treinos daqui. Vocês sabem se algum outro time do Ascension Américas, né, que vocês vão jogar, tá fazendo bootcamp, também saiu do país, alguma coisa do tipo? Acho que é a reta. Não, a reta foi pro México. A reta já foi pro México, né? Tá, mas aí eles jogam com NA ali, né? Exato. Só tem a gente mesmo, eu acho. Pra vocês, né? É, tipo, a nossa ideia, inclusive, de ter vindo pra cá, foi porque antes a gente deu uma olhadinha também, como é que estavam os treinos no NA, e parecia que não tinha tanto treino também lá, e a melhor região que a gente encontrou foi aqui, tem que ser a Ásia, foi aqui, né, pra gente treinar. Então, eu não sei como é que estão os treinos no Brasil também, a gente tá tendo muito time pra treinar, acho que creio que não, então a gente tentou aproveitar esse máximo de tempo aí pra pegar treinos, muito treino, né, e pegar quente aí. Mano, e me tire uma dúvida, é, pô, muitos tinham outros times, principalmente do NA como favoritos, né, pra chegar no Ascension, e acabou que chegou o Matias C, que eu acho que ninguém tava esperando, né, tipo, bom time, mas não era dos favoritos, como tinham outros times, e aí em 80 que beleza, tava ali no bolo, né, dos melhores times, jogando muito e tudo mais. Do Latam, a reta que eu já vi muito pro player falando que, mano, os caras tão voando, os caras tão jogando bem demais, parece que é um time muito experiente, né, pô, o Murizo, o Naggs, o Snow, o Murizo, o Naggs e o Del Zica, tem experiência internacional e tudo mais, então, uma experiência foda, e a AK, que eu acho que também corre um pouco por fora, mas tem uns caras como o adverso, que tem uma experiência maior. Expectativa de vocês, o que vocês acham do nível, quem vocês acham que é a mais forte, ou, sei lá, que vai ser o adversário mais difícil, até a própria Galórias, né, que, pô, querendo ou não, foi o campeão de receber. Cara, eu vou começar falando, vocês veem esse esse o que vocês acham também, mas eu acho que, até sem a gente não esperava mesmo, que eles fossem passar, mas se passou, é um time que merece estar ali também, então a gente tem que, óbvio, não menosprezar ninguém. Eu acho que o vilão vai ser a M80, não tem jeito, mas, por exemplo, a reta é um time muito bom, igual você sentou, porque eu mesmo sou muito fã do Murizo, tá ligado? Desde muito cedo, acompanhava, tipo, o GL dele, acho ele um ótimo, excelente GL, então, eu acho que é um time muito forte, né, tipo, que cresceu muito. A Onites, a gente treina com eles desde que a gente formou o time, então a gente conhece bastante o jogo deles. É, só que, assim, eles também foram um time que surpreenderam a gente, porque eles evoluíram, pelo menos nos treinos que a gente treinou no final, antes de sair do Brasil, eles estavam, tipo, em outro patamar do que eles estavam quando a gente começou a treinar com eles, tá ligado? Tipo, eu acho que a curva de evolução deles foi muito alta, e eles estavam com muita mira nos treinos também, tipo, fazendo coisas muito legais no treino e tal, e acho que é isso. E a Galóris é nosso, tipo assim, hoje é nosso Nemesis, né, mano? Não tem o que falar, acho que o segundo split, a gente perdeu três vezes, acho que as três vezes foi pra Galóris, se eu não me engano, tipo, perdeu uma pra Sagaz no começo, e depois acho que perdeu três vezes pra Galóris, não sei, não lembro. Foi isso mesmo. Foi, né? É, então, a Galóris é nosso Nemesis, mas, tipo assim, mano, os moleques são bons também, tá ligado? Tipo, tem esse negócio da derrota, mas a gente tem que dar o mérito pros caras também, que, pô, os caras estão juntos há muito tempo também, tipo, fizeram uma troca ali de função, de GL, pai, mano, acho que encaixou bem no jogo deles, tá ligado? Os moleques são disciplinados, tem muita mira, então, pô, também foi mérito dos caras, e a gente vai trabalhar pra passar, tipo, passar todo mundo agora, né? É isso. O que você acha mais difícil aí, Paikinho? É, 80, né? É? Os caras jogam de três sentinelas, como é que você vai deixar no bom, Paikinho? Não tem como, né? Vamos dar. A gente pega cinco duelistas. É aí. E aí, falando em cinco duelistas, três sentinelas, vocês vão falar, é claro, eu nem quero que vocês falem, mas novidades em breve, estão preparando coisa legal, o que vocês esperam de meta, depois acabou o Champions, né? Vocês estão, pô, há um mês parado, acabou o Champions, teve algumas mudanças, algumas comps diferentes e tudo mais. Eu acho que a Vice não vai estar permitida, né? Não, não vai. Não, não vai. Se tiver, eu vou jogar só de Vice, isso, ó. E o que a gente pode esperar aí de novidades, de comps, de agentes? Vai seguir mesmo o meta do Champions, vocês acham? Cara, eu acredito que sim. Acho que sim também. Não vai fugir muito não, né? É, tá muito parecido. Eu acho que os caras que mais fogem das comps, assim, mais malucas, é a M80, pelo fato deles trazerem alguns três sentinelas, trazer seis, esse negócio. É, mas eu acho que o meta de hoje está girando muito de acordo com o conforto, Ticha. Tipo, pô, seu time é bom com dois duelistas nesse mapa, consegue fazer encaixar? Consegue. Então, vamos jogar de dois duelistas. Ah, seu time é bom com três iniciadores nesse mapa, a gente consegue jogar? Consegue. Então, vai. Então, tipo, por mais que eu ache que o meta vai manter o mesmo, eu acho que ainda pode ter, tipo, um mapa ou outro que eles podem fazer umas loucurinhas dessas aí. Porque eu, na minha opinião, pelos treinos daqui também, pelo tudo que a gente já treinou esse ano todo, o meta gira muito em torno de conforto. Então, a gente sempre está tentando deixar os moleques confortáveis também, né? É porque... A galera tem umas comps meio exóticas, às vezes. É, tem umas comps aqui, às vezes, também. Tem umas verdadeiras, mano. Eu imagino. É, a questão do meta mesmo, a gente viu que no Champions, se eu não me engano, só a Reina não apareceu. Está bem aberto. Todos os agentes estão bem bons, balanceados. Cada um, como você falou, né? Cada um joga de um jeito. Chat, vou abrir pergunta para vocês. Vai escrevendo o que vocês querem perguntar aí, que eu vou lendo e passando para os meninos também. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o time, sobre o bootcamp, individual de cada um, alguma coisa do tipo. Falando sobre individual aqui, enquanto a galera vai pensando. Vocês acham que, quem quiser falar, né? Mudou alguma coisa do game, o bootcamp, já afetou o gameplay de vocês no individual? Tipo, no Brasil, ou tipo, sei lá, eu tinha muito costume de jogar desse jeito no competitivo brasileiro, e pô, essas duas semanas aqui eu já estou jogando diferente. Algo do tipo. Ah, eu falo por mim que sim. Eu me cobro muito no negócio de posicionamento, que os caras se posicionam muito bem aqui, e eu quero me posicionar bem também. Cara, cara. Ó, primeira pergunta. Fala, fala, pode falar. Não, é que você estava falando isso aí, é um negócio que rola no treino, né? Tipo, pô, a gente fazia, sei lá, uma default às vezes aqui, que, mano, sempre dava certo. Tipo, pegava uma kill na default e tal, mano. Aqui, se você abre um segundo antes do recurso, ou se você não vê o recurso certo, você vai morrer, mano. Você vai ser punido. É, você vai ser punido. E aqui a gente cobra muito dos moleques isso, tá ligado? Principalmente do Spike, por exemplo. Pô, é um moleque que está acostumado só a quebrar todo mundo, mano. Tá ligado? Tipo, ele ganha a maioria das trocas que ele pega, tipo, de Neon, dashando. Aquele dash ele tomou no meio do dash da Neon e, se não esperar o recurso, vai tomar. E aí, tá, tipo, eu acho que essa vai ser a maior diferença de todo mundo aqui também. Tá, eu acho que a gente vai entrar como a nova 2Gamer. Tá, mano, tô ansioso. Tô ansioso. Tô ansioso. Ó, vamos lá. Primeira pergunta é do jornalista Nando Show. Vocês conhecem? Amigo. Seu amigo aí, tá. Eu gostei de falar, hein? Ah, já vai ser. Já até sei, já, mano. Eu gosto de dar uma palavrinha. Apesar do intervalo de 45 dias entre o fim do VCB e o começo do Ascension, como foi a adaptação à nova Map Pool devido o VCB forçar vocês a ficarem presos no 8-11 enquanto Latam e Nia já estavam jogando com Abyss e Raven? Quer falar, Si? Não, pode começar aí. Vou falar? Tipo, eu tava muito assustado falando como IGN mas parte tática, assim, porque, pô, a Raven, por mais que a gente já conhecia a gente não tava jogando e não tava nem olhando nada sobre Abyss, mano. Caralho, quando começou, mano, eu não sabia pra onde ir, eu não sabia o que tinha que fazer, não conhecia o mapa, não conhecia as comps, mas eu acho que o que ajudou um pouco a gente nesse quesito foi o Champions, porque o meta gira muito em torno do Champions, né, dos times assistirem, pegarem, ver o que os times tão querendo do mapa e tal. Eu acho que a gente ficou um pouco pra trás, mas a gente conseguiu chegar no mesmo ou no ponto parecido com eles por causa do Champions, né. Mas a nossa adaptação tá sendo boa, mano, tipo, pra esses mapas, tá ligado? Tipo, eu acho que a gente não vai ficar até um pra trás, não. Inclusive, é, é isso aí mesmo. Eu acho que ia vazar a coisa. Inclusive, ia vazar. É, mas da hora, tiveram 45 dias também, né, deu pra chegar, né. Dá pra pegar. É, o Yush e o Page que tem que trabalhar nisso aí, a gente só troca tiro. É isso. A gente não, o Spike e o Silence. Você tem que dar a call. É, é verdade. Ó, pergunta do Luiz aqui, perguntando se vocês estão preparados psicologicamente, quer saber como é que tá o psicológico de vocês pra jogar um novo camp, num lugar novo, e totalmente diferente do que vocês estão acostumados. É, é legal isso. Claro, eu acho que o nosso mental tá muito melhor do que antes, né. Eu acho que a gente tá trabalhando principalmente nisso nesses últimos tempos, até da última lã também que aconteceu, desse último split pro bootcamp também. Então, eu acho que o nosso mental tá bem bom. A gente tá trabalhando internamente com o nosso psicólogo, o nosso... É como se fosse um um faz-tudo, né, o Samir. Ele é um performance... Ele é focado em performance de atletas, tá ligado? Ele é um cara muito foda por isso. É, não é muito um psicólogo, mas esse bagulho de... É, tipo, é um cara que ele trabalha com a SWAT, né? Trabalha com a SWAT, com UFC, com não sei o que lá. É surf, o cara faz tudo. SWAT, surf, luta. O maluco é o Stallone? O cara é o MacGyver, o cara faz tudo, mano. Ele entrou lá a primeira vez, lá tava até com medo, a gente fala com ele, mano. Mas a gente tá trabalhando, principalmente o trabalho do Fate também, foi muito voltado a isso, tá ligado? Porque eu acho que a gente chegou num ponto que taticamente a gente tá bem, individualmente a gente tá bem também. Então a gente tem que focar só no que falta, que no primeiro split foi o mental, não deixar se abalar, sabe? Então a gente tá trabalhando muito isso. A gente tá bem, a gente tá bem, esse trabalho que a gente tá fazendo com o Samir desde o final do primeiro split tá ajudando a gente. E o fato de estar aqui treinando com times novos também, treinando com pessoas que já jogaram Champions, treinando com pessoas que já ganharam Champions, tá ligado? Eu acho que facilita essa nossa jornada pelo Ascension, tá ligado? Porque a gente vai enfrentar caras que a gente é do mesmo nível, com a mesma mira, passaram pela mesma coisa, então tá preparando a gente pra isso, tá ligado? Da hora, tá. Ó, pergunta do Kramarik. Pergunta pra como vocês estão se preparando pra jogar com as comps do NA focadas em deadlock, porque é uma grande dificuldade de jogar contra. Só um adendo aqui a essa pergunta, né? Muitos falam que Deadlock Cypher, esse duo, começou vindo dos times tier 2 do NA, né? E eles meio que popularizaram, acho que deve ser um pouco por isso da pergunta também. É, a gente tentou esse Deadlock Cypher no primeiro split ali na Sunset lá, tomou um 13x1 pra dentro também, mas... 13x6, cara. Hã? 13x6. 13x6, tá. É, tipo assim, a parte tática que a gente tá trabalhando, eu acho que isso vai muito do Fate do Yush também, eles, a gente tem um um jeito de jogar que eles passam pra gente testar nos treinos, mesmo que não seja com a mesma composição, sabe? É, e aí eu não posso falar muito além disso, porque talvez explique algumas coisas do que a gente vai fazer, mas a gente tá tendo uma adaptação, tipo, assistindo voids de comps parecidas, vendo como é que os caras jogaram em cima disso, como que a gente vai se preparar pra cima disso, porque a Deadlock realmente é um boneco muito chato, principalmente contra o Neon, sabe? Então, a meta que a gente abusa muito de Neon, pô, ele vai querer fazer uma entrada rápida, toma o stun da Neon, o stun da Deadlock, toma uma agachadinha, toma a parede na cara, a Sage também que altera muito, então a gente tá tendo um preparo pra jogar contra esse tipo de comp aqui, mas eu não vou muito mais além disso, não. Ó, o Zarael perguntou, como é que vocês estão lidando ou vão lidar com o possível favoritismo do NA por estarem treinando com franquias nos últimos dois anos? Chega a ter essa conversa entre vocês aí, alguma coisa do tipo? Acho que sim. É... Pô, cara, é difícil falar porque, tipo, os treinos do Brasil em geral não são ruins, tá ligado? Tipo, tem alguns que são péssimos, mas tem alguns que são produtivos, eu acho que eles saem muito na frente mesmo de treinar com a rapaziada da franquia, mas eu acho que o jogo em questão do campeonato o jogo é jogado, sabe? Tipo, por mais que eles treinem contra a franquia, a gente vai entrar como underdog, então os caras provavelmente vão subestimar um pouco a gente, a gente vai entrar bem, a gente vai entrar consciente das coisas e eu acho que a gente pode surpreender nisso, sabe? Tipo, pelo fato deles não esperarem muita coisa tanto da gente quanto da Galórias, porque a reta eu acho que treina, né? Contra os times da franquia lá no México, né? Treina, né? É... Então, eles podem esperar, não esperar muita coisa da gente, mas, mano, o jogo é jogado, o campeonato é jogado e a gente é brasileiro, mano, tipo, brasileiro na FPS não tem dessa, tá ligado? É isso. A gente vai entrar com a raça, com o coração ali e vai fazer valer a pena. Falou bonito, pinhão, cê é louco. Pô, tá ligado, pô. É isso. Obrigado. O media training tá em dia, tá certo. É, cê é louco. Brasileiro mesmo. Já me passaram o briefing. Outra pergunta, vocês, até o Salt perguntou aqui, vocês vão direto, vocês voltam pro Brasil? Como é que é essa rotina desses últimos 10 dias aí? A gente volta pro Brasil. A gente vai ficar 2x aí no Brasil e vai pro México depois. Chega dia 5, eu acho, no Brasil, é? Eu acho que a gente sai daqui dia 3 e chega dia 4. Não, se é dia 4, chega dia 5. Aí dia 7, a gente tem que viajar pro México. a gente tá querendo voltar, não foi direto daqui pra lá também, porque o horário daqui pro México são menos 9 horas. Então, a gente quer pelo menos um, dois dias no Brasil pra tentar sofrer o menos possível com jet lag também. Tá, da hora. É, eu acho que a decisão dos 3 dias antes, também o formato do campeão é todos contra todos, vai ter bastante jogo, bastante tempo também, então dá pra ir crescendo. Guys, cara, primeiro eu quero agradecer vocês terem vindo, tirado meia horinha aí do tempo pra, de novo, trocar uma ideia, parar do treino, parar do que vocês estavam fazendo, falar comigo, com a comunidade, com certeza vai sair muito corte e clipe no Twitter, aí nos lugares de entrevistas dos que vocês estão falando e tudo mais. se vocês quiserem falar alguma coisa, deixar um recado ou citar alguma coisa ou agradecer, eu quero agradecer a Tio Game primeiro, foi ideia deles, entrar em contato, falou, Ticho, quiser trocar uma ideia com os caras e tudo mais, eu falei, porra do caralho, mano, bora, acho muito bacana saber um pouco mais, querendo ou não, eu e o Coreia, principalmente, a gente acompanhou todo o VCB, os dois splits, então, a gente tá nessa jornada de acompanhar, de torcer com vocês, a gente quer que, mano, um time brasileiro ganhe o Ascension do caralho, então, primeiro, boa sorte pra vocês, bons treinos aí, nos dias, se vocês quiserem deixar uma mensagem, falar alguma coisa aqui, fica à vontade. Cara, vou deixar um recadinho, acho que vou falar por todo mundo, primeiro, agradecer a Tio Game que proporcionou esse aqui pra gente, que, pô, a gente sabe que não é fácil também no cenário que a gente tá hoje, agradecer as nossas famílias, né, a gente conhece todo mundo, conhece a família de todo mundo, tá sempre torcendo, perguntando como a gente tá e tal, agradecer as suas famílias, mano, o recado é que a gente vai tentar representar o Brasil da melhor forma possível, tá ligado, tipo, a gente tá fazendo tudo ao nosso alcance, e ao que não tá no nosso alcance também, a gente tá correndo atrás, tá ligado, e a gente sabe que a gente tá representando muito mais do que só a gente, e a gente vai tentar trazer essa alegria pros brasileirinhos aí, pra ver se, pô, olham com outros olhos pro nosso cenário de novo, tá ligado. Ah, uma pergunta, você falando nisso, que me surgiu aqui, eu não sei se vocês sabem, mas devem saber, e eu acho que eu testei a resposta, mas vou fazer a pergunta. Caso vocês ganhem, a 2GAME pretende continuar, né? Como 2GAME mesmo, como pegar a vaga e levar pra franquia e tudo mais, né? Sim. Da hora. Depois de todo o investimento, eu não esperava menos, né? Então parabéns pra 2GAME, por isso que eu falei que eu já sabia a resposta, né? Ah, não, os caras é foda, eles fazem de tudo pela gente, a gente não tem do que reclamar. I love 2GAME, bro. É isso, é isso. Mas alguém vai falar alguma coisa? Acho que é isso, quer falar? Manda um beijo pra Mari aí. Não, acho que é isso. É, um beijo pro meu amor aí, Mari aí, eu te amo, meu amor. Manda um beijo pra sua namorada aí. Minha mãe aí também, senão ela vai me xingar. Mas é isso. É isso, Ticha, valeu pela oportunidade pra abrir esse espaço pra gente falar também. Se precisar, a gente tá aí. É isso, mano, fechou. É, boa, bom final de viagem pra vocês aí, eu vou continuar acompanhando. Quem sabe perto do México, ali nós não conversa de novo, fechou? Fechou. Valeu, Valeu, galera. Valeu, beijo. É isso, guys, não vou enrolar muito também, meia hora do tempo dos caras, os caras tão treinando, tão coisando, mas foi da hora, hein? Foi legal demais, velho, que da hora, velho. E, mano, que da hora, velho, que sensação da hora. É louco, velho. Esse momento de preparação, de coisa, ela é única, mano, ela é única, única. Toda essa jornada, assim, dos caras tá lá na Alemanha, tá treinando e não sei o que, não sei o que lá. É muito foda, velho, é muito, muito foda. mano, a 2G tá investindo legal, velho. De verdade, parabéns aí, para os investidores e para os donos e para quem está por trás da 2GAME, porque não é toda hora que faz isso, a gente, não é barato, eu sei que não é barato, tá ligado? E, pô, mandar os caras para ficar quase 20 dias na Alemanha, sabe, com todo esse investimento, com toda essa, esse suporte que eles estão dando, com essas pessoas que eles contrataram para ficar na staff e tudo mais, né, performance coach, um monte de gente, porra, muito louco, mano, muito louco, vai ser, ó, esse Ascension vai ser insano, velho, esse Ascension vai ser insano, o Twitter vai acabar, e agora? E agora? Só com ele, Kaspersky, cupom TIXINHA para mais de 50% de desconto. Mano, temos chances? Temos, não publicaram aqui, mas estão os jogos, mesmo, mas já? Uh, já tem jogo, dia 10, 4 da tarde, reto e 2G, Galores e TSM, e M8, cara, 3MD3 no dia, M80 e AK, nossa, aí na quarta-feira, TSM reta, Galores e AK, na quinta-feira, TSM e 2G, reta e M80, na sexta-feira, AK e 2G, Galores e M80, no sábado, AK e reta, 2G e Galores, M80 e TSM, no domingo, reta, Galores, 2G e M80, AK e TSM, quantos dias seguidos, mano, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dias seguidos, aí pausa, 16, 17, volta, 18, 19, 20, 21, mais 4 dias seguidos, vai ser no México, muito jogo, né, mano, muito mapa, velho, muito mapa, 6 times, todos contra todos, é coisa pra porra, velho, vai ser ao mesmo tempo, da Libertadores do LOL, não tem ideia, quando é essa Libertadores do LOL, velho, velho, Ah, é o campo do AK, é o campo do AK, do AK, do AK, do AK, todos contra todos, todos contra todos, é legal mesmo, velho, ó, vamos pegar o calendário da Tio Game, tá, a Tio Game joga dia 10 contra a Reta, aí descansa dia 11, aí joga dia 12 com a TSM, dia 13 com a AK, dia 14 com a Galores, e dia 15 com a M80, aí precisa ficar top 4, quanto vocês acham que vai ser o número de vitórias pra ficar top 4? Talvez duas vitórias? Alguém que ficar 2, 3, não, é 2, 3, é, vai passar aqui, 3? Não, porque vamos supor que a M80 ganha 5, 5, 0, vamos supor, aí tá todo mundo com 1 já, o máximo é 4, mano, se é 3, se perder 3 não passa, você acha que 2, 3 não passa? Não tem nenhum mundo que 2, 3 dá pra passar? Tem, né? Se alguém ganhar tudo, ah, entendi, é, faz sentido, faz sentido, tem que ser mais de 50%, né? 5 jogos, pelo menos 3, pra garantir a classificação, pô, 3 win dá pra conseguir, tanto Galores quanto 2 game, mano, é ganhar, é ganhar dos 2 Latam, que vai ser difícil, mas é ganhar dos 2 Latam, e ganhar do TSM, e aí entre eles, se degladear, né? Não, mas 3, 3, 2 deve garantir também, você acha que vão ter vários times 3, 2, mano? Olha aqui, mano, pelo jeito que os moleques da 2 game falaram, a AK também é forte, também está forte, vai ser difícil esse camp, já colocaram o noizinho último na tabela, é foda, né, ô Batz? É foda, cara, tá aqui então, calendário de estreia do Ascension, mano, ô Ju, a gente não vai não, a Riot não conseguiu pra gente,